e boa tarde galerinha hoje aqui então domingo mais ou menos meio-dia a luciana lá atrás ó terminando de fazer aquela make nós vamos sair para almoçar e aí depois do almoço a gente não sabe ainda a gente vai passear hoje mas a gente pretende pensar num lugar legal aí para mostrar para vocês uma sugestão de passeio de domingo né que é o nosso objetivo eu vou mostrar aqui um pouquinho a luciana lá dá um oi para a galera luciana aí tá dando uma retocada na maquiagem e logo logo a gente vai estar então mostrando mais um lugar de porto alegre para vocês aí como sugestão de passeio é feito a luciana ali fazendo aquela make dá uma dica aí luciana para as meninas do canal a uma maquiagem básica que tu faz o que tu passa não tá muito básica só conta muito calor tá cheia de espinhas toda um protetor solar com cores passei um iluminador esse pó aqui esse contorno e essa ordem que tu tá falando mesmo não então dá dica quente né luciana vai ter isso aqui também que é muito bom só tu que fica bonita e não quer dizer para os meninos aí como é que se faz ó isso aqui é muito bom só que hidrata o que que é isso isso aqui é um negócio que eu comprei na panvel é propanthenol e eu senti que eu tenho uma linha bem fundinha de expressão e borrifando isso aqui todo dia de manhã e de noite eu senti que melhorou bastante a pele ele hidrata e não é ultimamente é só colando dando isso aqui sim vira um pouquinho para o lado que não tá aparecendo o nome é aí é depois eu acho tá mas eu queria assim ó que tu desse uma dica é mas na ordem certa porque senão não vão saber não vai contar o segredo não tem esse aqui é esse aqui que eu usei que é um protetor solar com cor primeiro produto é não primeiro foi lá isso que eu quero dizer não engana as gurias Luciana tá o que que é isso aí o primeiro que você passou não sei direito eu sei que é bom senão as meninas vão fazer como uma maquiagem legal eu sei que dá para borrifar no cabelo e no rosto no cabelo eu não senti resultado eu acho que ficou ruim meu cabelo ficou meio esquisito com ele mas no rosto eu senti uma diferença grande que eu tenho uma linha de expressão bem forte vim aqui e eu senti que melhorou o nome do produto como é que é isso é propanthenol propanthenol é é só borrifar no rosto de manhã e de noite tá eu tô aqui enchendo o saco da lucera para dar dica para vocês hein porque senão eu não falo a ordem eu passei essa lágrima de unicórnio lágrima de unicórnio também isso aí iniciando no caso é para hidratar isso aqui para hidratar a pele é tá então já tem dois produtos aí galera olha só quanta coisa tem né deixa eu ver que mais eu passei essa sombra aqui uma sombra tá independente da marca uma sombra é a gente comprou em riveira e passei isso aqui que a gente comprou em riveira também como é que é o nome que eu não sei isso aqui é para fazer assim coisinha no olho aqui é esse aqui em gel tá nem sei a marca tá não importa a marca só para a gente saber mais ou menos que que tu fez tá depois eu passei corretivo esse aí depois eu passei rímel esse que é uma marquinha meio ruim aí depois eu passei esse outro boticário que tu me deu que é melhor tá porque daí eu uso ruim e para economizar o bom aí depois eu passo bom por hoje tá ah pois eu passei esse contorno aqui esse aqui é um pozinho bem baratinho que tem eu uso como contorno passo com esse pincel aqui tá passo aqui ah não me lembro mais o que eu passei olha tu passou tanta coisa que tu nem sabe é a frutação meu Deus tá mais blush isso nessa ordem que a gente tá falando tudo é uma coisa depois da outra eu passei esse iluminador que é ele é em gotinhas assim eu faço um pouco dele bastante e depois eu passei um outro iluminador e mais ou menos isso porque meu objetivo te perguntando tudo isso é para as meninas saber o que que tu passou na tua maquiagem aham porque as pessoas às vezes vê tua maquiagem ah legal a maquiagem dela e tal e aí querem saber o que que tu usou um batom que eu gosto esse batom aqui que dura muito a gente come tipo almoça e ele continua na boca se quiser às vezes quando eu não quero carregar nenhum batom eu passo ele antes de casa ele é não dá para ver na câmera direito aí tu fala da max log é um batom mate deixa eu botar mais de perto esse batom dura muito 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 tá durou quase o dia inteiro tá bom galera olha olha eu que forcei a barra aqui para a Luciana falar o que que ela usa então agora a gente vai almoçar depois do almoço a gente vai procurar um lugar legal aí para dar um passeio falou um grande beijo galerinha tchau tchau então galerinha agora aqui ó estamos no almoço né a Luciana se puxando num pratinho fitness ali ó tem bastante comida né mas tem bastante salada o meu aqui também ó um peixinho salada bem um pouquinho um arroz aquele pastelzinho né esse tudo botou aqui eu comi a metade eu comi a metade de um pastel e dei para a Luciana tá ali na mão dela ela tá de regime né galera só a metade do pastel é regime ontem no rodízio de pizza pois é é isso aí deixa deixa para lá não começa então tá galera vamos então fazer aquela uma refeição e depois vamos procurar um passeio legal por aí tá bom valeu e aí galerinha tomando uma aguinha aqui vem na manha porque eu tenho uma outra mania que eu quero contar para vocês eu falei eu fazia isso e aí eu falei para Luciana e ela agora faz também eu não tomo líquido junto com o almoço eu tenho essa mania eu tenho essa mania de não tomar líquido com o almoço aí nós ia almoçar e a Luciana quando a gente conheceu a Luciana querendo pedir aquele suquinho de laranja aquela história toda aí eu deixava né início de namoro aquela coisa né pode pedir teu suquinho aí depois eu falei para ela o negócio seguinte não se toma líquido com a comida e aí depois então do de meia hora de almoçar ou comer qualquer coisa a gente toma aquele litrinho de água né para descer legal agora a gente tá indo para Porto Alegre a gente avisa lá vocês quando a gente chegar e vamos revelar o lugar lá que a gente tá tá indo agora tá bom falou galerinha galerinha chegamos aqui então no Pontal em Porto Alegre Zona Sul aqui na Padre Cacique bem pertinho do shopping bar barra shopping sul e aí assim ó galera legal aqui o seguinte eu vou mostrar lá atrás a gente vai mostrar tudo tem estacionamento gratuito aqui também viu é um empreendimento imobiliário que construiu uma área bem nas veiras do tudo muito organizado né com segurança ela tenta guardar ela vê se invaga tudo certinho não é só chegar e colocar aí chega aí o carro chega tem uma vigilante ali cuidando do acesso à entrada ai estaciona aí lá dentro tem uma praça de alimentação ali umas barraquinhas tem estacionamento tem banheiro químico ali e aqui ó aqui atrás a gente está escrito Pontal, ó, vamos ver, ó, ali ó, Pontal, quem quiser vir, aqui é a entrada, o pessoal que vem a pé, e lá do outro lado é estacionamento, aqui atrás, ó pessoal, ó, Pontal, a Luciana, ele tá arrumando o chinelo do menino que arrebentou o chinelo dele, como é que é teu nome? Vicente, o dela é Luciana, ela é famosa, ela tem um canal no YouTube, depois tu procura lá Luciana e Ted no canal no YouTube, ah meu Deus, não tá conseguindo? Então filma aí, nossa, ó, a Luciana não conseguiu, filma aqui, como é que você arruma o chinelo dele? Ó, escapou, é só enfiar, enfiar, botou força, pronto, agora pode ir, de nada, aí tô botando o dedo lá, vamos entrar no Pontal, pra virar do buraco aí, olha só, que pecado, o pessoal já estragou, tava tudo novinho, agora a gente vai entrar... Ó galera, então assim, ó, aqui a gente tá entrando, tá, no empreendimento, ali tem uma recepção, ó, bem bonito, ó, olha o jardim que lindo, ó, ó, aí aqui tem a ciclovia, né, aqui fora tem a ciclovia, o pessoal caminha, anda de bike, e aqui tem o empreendimento que a gente tá entrando, ó, ali tá o Guaíba, ó, e aí aqui dentro tem pracinha, tem ali, ó, as barraquinhas de lanche, tem uma estrutura legal, o pessoal dá de bike, sentar, bem na beira do Guaíba, é bem fresquinho aqui, é, tem um ventinho bom, ó, tudo muito organizado, ó, olha que legal, o pessoal ainda anda de bike, lá atrás do estacionamento, ó, E aí, ó, aqui tem, ó, pessoal, programação, ó, eles colocam, o parque Pontal, é o nome, tá, corretamente aqui, ó, Parque Pontal, Vida Parque, Pontal, então a gente recomenda mais esse lugar aqui, para quem tem criança, tem pracinha, tem banco para sentar, tem musiquinha, tem bicicleta para quem quiser andar, bicicletinha, tem uma estação de bike aqui pertinho, a gente está com um tempo meio embaçado aqui, está começando a chover, então a gente vai ter que agilizar, não tem jeito, a gente vai ter que ir para o shopping com o centro, e aqui a gente está bem perto do shopping Barra Sul, a Luciana está preocupada que vai molhar o iPhone XR, o amadinho dela, depois de mim, aqui tem uma troca de alimentação, para fazer um lanchinho, aqui pessoal, tem um local que você pode ficar mais próximo ali, o rio, tem umas pedrinhas, para você trazer cachorro também, aqui é muito bom para cachorro, é verdade, hoje a Bibi não veio, porque a gente ia almoçar no restaurante, é, a gente foi almoçar e veio para cá direto, aí a gente não pôde trazer a Bibi, a Bibi ficou com a boca, é, olha só que legal, ali o estacionamento, ali atrás, aqui tem uma, os equipamentos ali para exercício, ali está o rio, e o pessoal já está meio que se recolhendo por causa da chuva, o pessoal, está começando a pingar, está pingando, é, a Luciana aí, já está toda encolhida, com medo da chuva, olha o pessoal ali, a pracinha, olha, e que ontem fez um calor horroroso, absurdo, que não tinha o que fazer, pois é, ontem está desesperado, e nosso ar-condicionado estragou, e galera, a Luciana ontem queria me atucanar lá, estragou o ar-condicionado, e a Luciana estava enlouquecida, só que, aqui no Porto Alegre está muito frio ainda mesmo, está tendo calorão na piscina fria, a pinhada até se resfriou, é, está naquela situação, né, olha que legal essa imagem aqui, eu amo o Porto Alegre, olha amor, que legal, a Luciana está com medo de temporal, tem muita árvore, muita coisa, cai uma árvore na nossa cabeça, olha a tragédia da Luciana, cai uma árvore na cabeça, ela já está apavorada, a gente tem filhos para criar, é, preocupação, aí aqui o estacionamento, olha a galera, vamos chegando aqui no carro, tem banquinha, é nessa chuvinha, né, é, só que não vai parar, e a gente vai correr, e não, parar de correr, a gente ficou um pouquinho dentro do carro ali galera, e aí, parou a chuva, aí agora vamos sentar aqui no banquinho, a Luciana já está aqui, ó, sentadinha, viu amor, não precisava ter feito aquele fiescão, achando que ia cair uma árvore na tua cabeça, criança, ali tem banheirinho, mostra ali também, e lá é a entrada, ali é o banheiro, os banheiros químicos galera, aí no caso aqui banheiro é só banheiro químico, né, quem vai vir com criança tem que vir esperto, porque é só banheiro químico, não é aquele conforto, né, de banheiros, mas quebra o galho, aí amor, estou dizendo que tem que cuidar, assim, quem vem com criança, é só banheiro químico, né, não é banheiro, assim, todo, mas quem vem com criança é o rio, é, tem que cuidar, e ó, vamos ali até mostrar um pouquinho, vamos, aí tem uma galera aí, aí se tu quiser trazer uma cadeirinha de praia, senta aqui na beira do rio, curte, pode ficar bem sentadinho aqui, ó, até um banho de sol rola aqui, né, um banho de sol mais discreto, parece uma praia, ó galera, olha que legal, só não rola banho aqui porque a água é poluída, né, o Guaíba tá com água poluída, pena, né, imagina, dava até pra se refrescar aí se fosse uma água limpinha, ó, parece uma prainha, parece limpinho, parece limpinho, né, mas estão curtindo aqui, aqui na beira do rio fica um ventinho gostoso, né, quando está muito quente, galerinha, aqui fica um ventinho bom assim, sabe, refrescante, a gente veio outro dia aqui, estava muito calor, e aí é que tinha aquela brisa, sabe, acho que foi por causa do rio ali, ó, ó, fica aquela brisa gostosa, né, um ventinho, a gente já trouxe as crianças aqui pra brincar também na pracinha, aí a gente fica sentindo uma brisa do vento aqui, ó, e é bem natureza, galera, ó, bem natureza mesmo, muito legal, aí lá atrás, ó, lá atrás tá a pracinha, aquela que a gente mostrou pra vocês, lá atrás as barraquinhas de lanche, né, e hoje tá bem tranquilo aqui, porque tá meio ruim, né, o tempo tá meio... Bem vazio aqui, né, esse ano também, né, E aí, pessoal, estamos aqui no Pontal ainda, e a gente queria contar uma coisa pra vocês, a Luciana ontem, devido àquele calor absurdo de 40 graus, Tive uma ideia genial de comprar uma piscina, uma piscina daquelas... Mas era uma piscina boa, uma piscina funda, já tive piscina... Uma piscina de plástico, né, ela quer comprar... Sim, 3 mil litros, agora eu quero uma de... Ela quer comprar uma mega piscina de 20 mil litros... Eu queria uma de 20 mil, mas tá muito cara de 20 mil litros, 15 mil litros, tá média de 6 mil reais, Então não vamos lá, né... E aí também tem o lance do espaço, né, A gente não tem muito espaço lá, A gente tem que ver qual é o espaço que vai comportar essa piscina aí. Eu vi uma de 10 mil litros que eu gostei, mas eu queria maior. Vamos ver se a gente acha o preço, começar a pesquisar... E a gente vai agora, então, fazer a saga da piscina, A gente vai mostrar pra vocês. Porque eu falei assim pra Luciana, Bah, eu não sei nada de piscina de plástico, A gente tem que pesquisar no YouTube, aí nos canais, Pra saber qual que é boa, qual que é ruim, Porque aposto que tem diferença, né, pessoal? Uma boa, com uma marca tal, sei lá, Quadrada, redonda, grande, Tem que ter... Eu sempre procuro ver dicas, né, No YouTube de quem já usou aquele produto. Eu quero uma piscina que deu pra nadar. É. Aí eu falei pra Luciana, vamos pesquisar, Ver se alguém comenta alguma coisa, Que comprou alguma, se é boa, se é ruim. Aí a gente vai mostrar tudinho pra vocês. É só pesquisar preço, não sei quando a gente vai comprar, Mas a gente vai até o verão, vai comprar, se tudo certo. Preço, tipo de piscina, A gente vai começar a correr atrás aí, Pra mostrar pra vocês. Aí depois a gente vai mostrar a gente comprando, Montando ela, E como vai ser o nosso verão com essa piscina. Tem que ter uma piscina, Porque aqui é muito quente. Aqui no sul ou é muito frio, Ou é muito quente. Não dá pra aguentar sem piscina. É, ontem fez 40 graus, né? Ontem eu queria muito comprar uma piscina correndo. Em pleno outubro, 40 graus. Tá bom, galera? Então a gente vai mostrar próximos vídeos aí, Vai entrar alguma coisa dessa piscina. Mostrar tudinho pra vocês aí. E até dar dicas, né? Nossa ideia no canal sempre é mostrar alguma coisa que venha acrescentar pra vocês. Várias, lugares, passeios, dicas. Então o nosso canal é bem de variedades mesmo. Vamos mostrar tudinho aí pra vocês, Dando dicas então sobre uma piscina, né amor? É verdade. Tá ok, até mais. Tá bem gostoso aqui, tá bem fresquinho. Aqui tá bem hoje. Parou a chuva, né? Tava dando uma chuvinha. A gente escondeu dentro do carro, Agora voltamos. A gente foi no carro, Viu que era só uma ameaça, E voltou pra cá pra curtir um pouquinho então. Vamos mostrando aqui, Continuar mostrando tudinho aqui do parque pra vocês. Tá bom?